Olá gente linda, eu sou Viviane Carneiro do blog Vivi na Viagem e nesse vídeo eu vou te levar para conhecer duas trilhas super bacanas aqui no Rio de Janeiro então se você gosta de natureza e aventura, vem comigo e assiste esse vídeo até o final que você não vai se arrepender A primeira trilha que a gente vai fazer aqui no Rio a gente vai fazer pelo Parque Nacional da Tijuca, que se chama Family Hike e a gente está fazendo com a Jungle Me também vou colocar o Instagram deles aqui para vocês seguirem que é uma empresa, uma agência de passeios de ecoturismo no Rio de Janeiro e essa empresa oferece passeios para brasileiros, americanos quem fala português, inglês, espanhol, eles falam todas as línguas para poder te atender da melhor maneira possível antes do tour tem uma pequena aula de história do Brasil eles contam um pouquinho para contextualizar porque a maioria das pessoas que fazem o tour não são brasileiros, então eles conhecem um pouco da história do Brasil antes de começar o passeio logo na entrada do parque fica essa cachoeira linda, a cachoeira Tayunay tem aproximadamente 35 metros e ela é a maior aqui do parque da Tijuca ela é linda ótima de tirar várias fotinhas e ouvir esse barulho da cascata que é maravilhoso esse parece mais uma lacraia né uma lacraia é um centopeia centopeia, é verdade mas tem um monte de pezinho mas conta aí, vê se tem cento pode subir que eu vou ficar aqui contando não, é verdade isso é verdade A Pedra Bonita fica no Parque Nacional da Tijuca. Para você chegar até aqui, você vai vir por São Conrado, pegar a estrada das canoas e depois o acesso à Pedra Bonita. Chegando aqui na entrada da trilha, você vai encontrar um estacionamento gratuito. Só que para ter vaga aqui, para você conseguir uma vaga nesse estacionamento, que é o mais próximo à trilha, você tem que chegar bem cedo e aos finais de semana é mais difícil ainda você conseguir uma vaguinha aqui. Se você não conseguir vaga nesse estacionamento aqui, que é pertinho da trilha, você vai ter que deixar o carro um pouco mais abaixo e fazer um pedacinho caminhando antes de começar a trilha, que é um pedacinho bem íngreme, dizem que é até pior do que a trilha. Então, tente chegar cedo para pegar uma vaga no estacionamento. A gente está fazendo agora a trilha da Pedra Bonita. Essa trilha é uma trilha de nível leve, tem duração mais ou menos só de subida de 30 a 40 minutos, com algumas partes bem íngremes, mas é uma trilha considerada de nível fácil. É a brejaúba ou brejaúva, que é uma árvore nativa aqui da Floresta da Tijuca. E essa árvore aqui é conhecida como árvore de espinhos, uma árvore cheia de espinhos. Ela é uma palmeira. A maioria das palmeiras aqui na floresta são nativas dessa área. E essa brejaúba, acredita-se que os índios locais, eles usavam esses espinhos para fazer zarabatanas. Bom dia, Vivi. Bom dia, pessoal. Então, isso aqui é um filhote, é uma filhote de embaúba, que é uma árvore nativa também aqui da Floresta da Tijuca. E que essa é uma árvore que ela tem alguns, algumas ranhuras assim no meio dela. E se você bater nela assim, você vê aqui de pertinho um monte de formigas que vão saindo desses buracos que tem na árvore para proteger principalmente as folhas. Galera, estamos chegando naquele visual deslumbrante da Pedra Bonita. Então, vem comigo. Ah, que é muito lindo. Então, aqui a gente pode ver no alto da Pedra Bonita essa vista maravilhosa. Ali a gente vê o nosso amigo JC. Aqui em frente a gente tem o Morro Dois Irmãos. Do lado de cá tem a famosa favela da Rocinha. Essa praia aqui é São Conrado. E a praia que está depois do Morro Dois Irmãos é Leblon e Ipanema. Então, é uma trilha bem tranquila, né? Uma trilha leve. Bem fácil, uma trilha de 30, 40 minutos e você chega aqui e tem essa vista maravilhosa. Vale muito a pena, gente. Aqui você vai encontrar vários pontos estratégicos para tirar aquela foto sensacional. Você entra lá no Instagram, bota a hashtag Pedra Bonita que você vai achar várias poses bacanas. E aqui você vai descobrindo os cantinhos. Aqui, por exemplo, é um que a gente senta ali, fica com os pés para fora, a pessoa tira a foto da frente e parece que a gente está meio que num precipíciozinho. Depois você entra lá no meu Instagram, arroba Vivi na Viagem, e aí você vai ver as fotos que eu tirei aqui. Ficaram bem bacanas. Outro cantinho aqui para tirar foto, mas é que tem que ter um pouco mais de disposição. A gente está aqui com o Alexandre, que é o guia. A gente desceu. Ele é muito camarada, faz o guiamento com o Alexandre, que ele ajuda para tirar as fotos. A gente desceu essa ribanceirazinha e viemos parar debaixo da pedra aqui e dá uma foto bem bacana com o Morro da Gávea ali atrás. Mas tem que ter aí disposição para vir aqui embaixo e bastante atenção, porque é um lugar perigoso. Viu só como o Rio de Janeiro vai muito além das praias e tem belíssimas trilhas, muita beleza natural, visuais de tirar o fôlego? E essas duas trilhas são só alguns dos exemplos do que você vai encontrar aqui no Rio de Janeiro. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, coloca nos comentários que já já a gente responde. Ah, não sai daqui sem antes se inscrever no nosso canal e vem viver a viagem comigo.